Em Teoflotone, um homem foi preso, suspeito de cometer estupro e ameaças à mulher, né? Segundo a polícia, outros dois envolvidos na ação criminosa tiveram as casas vasculhadas por ordem judicial por também ameaçar a vítima. O Fão Antônio Pez tem detalhes pra gente aqui, Fão Antônio, por favor, desse caso. Muito bem, Nicolamedes. A Polícia Civil, a Delegacia de Atendimento à Mulher, especializada em atendimento à mulher, cumpriu ordens judiciais de prisão preventiva e também de busca e apreensão contra pessoas envolvidas nessa história. Veja bem, Nicolamedes. Uma mulher procurou a polícia e fez a denúncia de que ela foi abusada sexualmente depois de ser dopada por bebida alcoólica. O suspeito, ele aproveitou que a mulher estava sob efeito da substância, né, da bebida alcoólica e praticou o ato sem consentimento dela. E aí, ela representou contra o cidadão, fez os exames e aí, ao tomar conhecimento de que ela tinha procurado a polícia, o suspeito passou a ameaçar, a coagir, a pressionar a mulher, além dos familiares dela, para que retirasse a queixa. Ela novamente informou a situação, a polícia. E aí, consta nas investigações que outras duas pessoas se envolveram nessa situação e começaram a pressionar a mulher para que ela desistisse da queixa e livrasse a pessoa, né, o suspeito, dessa situação. Chegaram até a agredir, consta na investigação que esses suspeitos chegaram a agredir essa mulher utilizando um soco inglês e ela reiteradamente procurava a polícia para poder informar toda essa situação. E aí, a delegacia especializada em atendimento à mulher, as equipes tomaram a decisão de comunicar ao judiciário, conseguiram uma ordem de prisão e também busca apreensão. Só que, quando foram procurar o suspeito, ele não estava mais aqui. Foi verificado que ele estava na cidade de Caratinga. E aí, foi feito contato com a polícia de Caratinga para que localizasse o cidadão. E ele foi localizado, sabe onde, Bicomédia? Já próximo à cidade de Iapim. Ele estava num deslocamento para... não se sabe se é em fuga ou qual a motivação, mas ele foi localizado no meio da rodovia, foi abordado, foi preso. E os outros dois suspeitos também estão sendo investigados. Então, aí, Nicomédia, a determinação de uma pessoa que foi agredida sob o aspecto físico, intelectual, a família, o tempo todo, mas não se curvou. Ela acreditou realmente no trabalho da polícia, no trabalho da justiça, e agora os suspeitos vão ter que responder por essa situação, Nicomédia. São reiterados, né, Fontana, os casos que a gente divulga aqui, independente da cidade, são diversos casos que a gente retrata aqui de violência contra a mulher. E sempre falamos isso, né, a importância da mulher lutar pelo seu direito e ir até o fim, né, nessa situação. Porque, às vezes, é corragida, ameaçada, ó, se denunciar vai acontecer isso e isso. Mas não tem que se render a isso, não. Tem que ir, por isso que a gente sempre fala aqui, comenta com alguém, com o vizinho, com o patrão, né, com o familiar. É, não se sinta coagida por causa disso, né, o que a gente sempre fala aqui. Dessa vez, o resultado deu certo, né, Fontana? Deu certo.